Música Olá pessoal, estou estreando como apresentadora do video show do programa com um novo formato ao vivo de segunda a sexta, 1h45 da tarde. Eu estou super feliz de estar aqui, meu companheiro de trabalho maravilhoso, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem. Música 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 Desde que passou a encostar o nosso time chiquérrimos de apresentadores, a senhorita Matheus já fez de tudo por aqui, até voar num avião, voltado pelo caixota Marcelo Madureira, ela voou. Música A nossa apresentadora também já colocou a mão na massa e aprendeu a costurar um pedido incompleto, e nunca ela leva jeito. Música Música Quando a ordem é entrevistar alguma celebridade internacional, a Florela pega o microfone e vai logo exercitar o inglês. A nossa loira já conversou com vários astros da música, também com o ator e Jack. Música Meninas, me desculpem, mas eu estou nesse lugar maravilhoso, que é o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que é muito sucesso. Música A gente quer pensar mais ainda a sua voz, mas é muito sucesso, que agora também, a gente adora também. É falo de educação ser linda assim, né? Eu acho, eu acho que é pessoal. Não, para aí, ó. Vamos voltar para o estúdio, então? A gente vai conversando aqui sobre isso depois. Volta aí para o estúdio. Parabéns, Fiorela. Para nós é um prazer trabalhar com você. Beijo. Tchau. Tchau.